O Pokémon GO pode levar até dois meses para chegar ao Brasil Isso é o que diz o título de uma matéria que no mínimo tentou chamar muita atenção Tentando distorcer completamente uma informação Bom galera, não é segredo pra ninguém que tá todo mundo ansioso pelo Pokémon GO Acho que é o grande lançamento do ano, ele deu uma virada no mercado econômico dos games Uma virada no mercado econômico de aplicativos de celular O Pokémon GO já foi mais baixado que o Tinder O que nos leva aqui é que jogar Pokémon GO deve ser melhor do que transar Pelo menos mais pessoas tem interesse em jogar Pokémon GO do que transar Ou alguma coisa nesse sentido, eu não sei exatamente como que eu vou linkar essa informação Mas vou sentir de suas conclusões Aproveitando disso, começou a rolar aqui na mídia brasileira, né Perto também da nossa ansiedade que estamos aí sedentos pelo Pokémon GO Não temos ideia de quando ele vai lançar aqui E isso também é uma das grandes confusões dessa parada Apareceu essa matéria, eu não sei qual foi o primeiro site a postar isso Mas muitos dos sites começaram a seguir também esse padrão Muito clickbait, sabe? Você sabe o que é um clickbait? É o cara colocar isso no título de uma matéria Que nem eu fiz no título desse vídeo, você clicar Só que o grande problema do clickbait em título É porque as pessoas levam isso muito a sério Vai ter logo menos um vídeo aqui no canal Explicando a minha história, o meu passado com Pokémon Pra quem não sabe, eu sou muito viciado em Pokémon Pokémon é uma parada que mudou a minha vida fortemente, assim E eu sou muito, muito, muito apaixonado mesmo por todo esse universo E por toda a história, eu assisti o desenho, li as revistinhas Então, eu sou realmente muito apaixonado E o meu título de amanhã vai ser totalmente o contrário E entra no vídeo, eu não sei se vai ser o de amanhã ou de depois Mas vai ter um título, mano, bem escrotasso, assim mesmo Eu vou até dar um spoiler pra vocês Vai ser algo próximo do tipo Eu não quero, eu não ligo pra Pokémon Eu só quero as visualizações Vai ser mais ou menos uma pegada dessa E o vídeo eu vou contar exatamente o oposto disso O quanto realmente eu me importo com Pokémon O quanto eu me importo realmente com essa parada Mas muitas pessoas vão estar me xingando nos comentários Porque vão ter lido o título E vão já ter comentado logo de cara Isso é normal, as pessoas acontecem, as pessoas leem o título E elas acham que elas leram a matéria inteira E aí vamos pra raiz do problema Pokémon GO não vai demorar dois meses pra ser lançado no Brasil Fique tranquilo O título da matéria era esse E no corpo da matéria tem que ir o CEO da Niantic A Niantic é a empresa que tá desenvolvendo a tecnologia por trás do Pokémon GO GPS, encontrar os monstrinhos e tal E o presidente da Niantic falou que o plano dele é lançar o Pokémon GO Em 200 países, tá? 2, 0, 0 países E que o último jogo deles, que era o Ingress Que é um jogo, mano, igualzinho É GPS, só que não tem Pokémons, né? Você tem que fazer uns esquemas de dominar umas bases Eu joguei Ingress também, é muito legal É muito funcional, inclusive Esse jogo que também é da Niantic Ele foi lançado há um tempo atrás E pra ele alcançar essa marca de 200 países Ele levou dois meses Então você tem uma empresa que ninguém conhece Que era a Niantic na época do Ingress Antes de lançar o Ingress Eles estão desenvolvendo um aplicativo novo que não tem história Eles estão com alguns investidores ou dinheiro ou whatever Nada comparado a Nintendo E aí ele fala que esse jogo dele demorou dois meses pra chegar em 200 países Então o que o cara que escreveu essa matéria Que falou que Pokémon pode levar dois meses pra chegar aqui no Brasil Ele se aproveitou dessa entrevista do cara Que, mano, que tem nada a ver com essa história Pra modificar tudo Pra ganhar uns cliques na matéria dele por causa desse título chamativo Normal isso Você se aproveita de uma situação do mercado E você coloca isso em títulos e coisas Não é nada condenável O problema é que quando ele fez isso Ele gerou uma informação errada Errônea Talvez não seja errônea Talvez até esteja certo Mas a maneira que isso está se propagando Acabou sendo errado Então a notícia não diz isso Não teve declaração da Niantic Falando que Pokémon Go pode levar até dois meses pra chegar ao Brasil Não teve nada disso Inclusive ele não estava respondendo uma pergunta sobre o Brasil Ele está sendo muito questionado E ele explicou o plano dele Que é o Pokémon Go chegar em 200 países Ele começou pelos Estados Unidos Nova Zelândia Não, aliás, ele começou a Austrália e Nova Zelândia Ele ia pros Estados Unidos Depois dos Estados Unidos ele falou que ele ia pegar a Europa Que, aliás, já terminou praticamente Já foi praticamente toda a região da Europa Já está servida de Pokémon Go E aí ele ia passar pra Ásia E depois da Ásia eles iriam para o Brasil Não que esse processo todo vai levar dois meses Mas ele citou que no último jogo deles Pra chegar nesses 200 países Levou dois meses Mas, cara, quando ele fala em chegar em 200 países Ele está colocando só pra vocês terem uma ideia Coreia do Norte e Coreia do Sul nesse mapa E Coreia do Norte e Coreia do Sul Eles têm extremas limitações com relação à liberação de GPS Por causa do constante conflito que eles têm Então eles não liberam localizações de GPS Pra evitar bombardeios Pra evitar ataques Então, se for demorar dois meses O que aparentemente com a Nintendo envolvida Com a Niantic e com o hype das pessoas Se chegar a demorar dois meses pra pegar 200 países Pode ficar tranquilo Que eu garanto pra vocês que a América Latina vai ser antes Esse título ainda gera uma situação muito difícil Porque como a gente não tem uma data oficial Programada de lançamento E pouquíssimos posicionamentos Tanto da Nintendo quanto da Niantic sobre o assunto Pode demorar até mais do que dois meses Pode demorar um ano pra chegar no Brasil Sim, não é impossível que isso aconteça É possível sim, que demore muito tempo pra lançar Mas não é a tendência Não é o caminho que as coisas estão tomando A gente já sabe que os testes aqui no Brasil estão sendo feitos Tanto que muitas pessoas que baixaram o APK logo que ele lançou Conseguiram jogar por praticamente um dia inteiro Isso quer dizer que a coisa já tá funcionando aqui Mas ainda não temos servidores oficiais Então as pessoas que estavam jogando Pokémon Go aqui no Brasil Estavam sobrecarregando servidores europeus, australianos, americanos E isso tá causando instabilidade no jogo pras pessoas que moram naqueles países Então fica tranquilo Não vai demorar dois meses E fica a dica Sempre que aconteceu uma notícia assim Não se baseia no título Teve muito cara vindo me xingar no Twitter Por causa que eu lancei esses dias do vídeo Falando do portal que noticiou que nos próximos dois dias sairia o Pokémon Sendo que naquele vídeo mesmo Eu expliquei de que aquilo provavelmente era um clickbait Que tinha sim uma esperança Que sempre tem Mas que era um clickbait Porque ele tinha colocado o Brasil no mesmo setor de Ásia Tá ligado? Não fazia muito sentido Eu expliquei no vídeo E teve gente me xingando ainda Falando que Comparando o título do meu vídeo Com o título da matéria Tá ligado? Então é embaçado isso aí É uma situação muito difícil mesmo Então tome muito cuidado com essas paradas Cliquem e leiam Fiquem tranquilos Não vai demorar dois meses pra sair o Pokémon GO O título realmente gerou essa confusão Eu acho até que pela fonte que eu entrei aqui agora Ainda tem um sugere produtor Mas ele não sugeriu isso Ele só comentou no meio da entrevista Não foi como se o Resson perguntar Ah, quanto tempo vai demorar pro Brasil? Ele, olha, da última vez demorou dois meses Não foi nem perto disso Então assim Fiquem tranquilos Não vai demorar dois meses Eu posso garantir pra vocês Que não vai demorar dois meses E... Aliás, eu posso garantir não Porque eu não trabalho na Mi Antic Mas pelo estudo de mercado Pela situação que as coisas estão indo Pelo investimento que tá tendo E por a gente já ter conseguido jogar o Pokémon GO aqui no Brasil Ou seja, as pessoas no Android conseguiram de fato jogar o jogo Quer dizer que eles já estão preparados Para aplicar isso aqui no Brasil Leva tempo Eles estão anunciando todos os dias às 6 da manhã Então pode ser a qualquer momento O meu palpite Eu acredito que até o final de julho Ele deva ser lançado na América Latina Eu diria ali por volta entre dia 22 e 27 Mas é bem possível que nos próximos 4 ou 5 dias A gente já tenha pelo menos um posicionamento sobre a Ásia E no posicionamento sobre a Ásia Ele já vem direto pra América do Sul E a bagagem vai ficar louco Acho muito importante também Que a gente continue fazendo barulho nas redes sociais É bem legal a gente twittar Que a hashtag Cobrar a Niantic Cobrar a Nintendo Porque isso mostra o quão ávido o nosso mercado está pra isso Eu acho que aqui no Brasil Esse jogo tem muita tendência a ser um sucesso Mesmo com a questão do boba-salto Da equipe Rocket Que vai virar armada Pra levar o seu celular junto com os seus Pokémon Vai ser um caos Mas ainda assim realmente eu acredito Que Pokémon Go está bem próximo de nós Até o final de julho É o meu palpite Eu queria saber a opinião de vocês O que vocês estão achando É meio que uma loteria Como eu falei Pode sim demorar dois meses Pode levar um ano Pode levar um ano e meio Porque a gente não tem um posicionamento E nem nada do tipo Mas fiquem tranquilos Oficialmente Eu acredito que até o final desse mês deve sair E a notícia deixa bem claro Que a intenção era só sugerir mesmo Era só passar esse pânico imediato Pra aproveitar esse hype Pra ganhar uns cliques Absolutamente Não vamos levar dois meses Pra ter Pokémon Go no Brasil Explicado, mano? Então é isso aí Eu também estou ansioso Só pra avisar vocês Entre quatro da manhã E seis da manhã todos os dias Eles estão soltando um aviso oficial Eu não recomendo você ficar acordado Virar a noite esperando Eu acho pior Porque pelas contas Você vai acordar cansado E não vai conseguir jogar Então é o melhor mal Acorda Se estiver lançado Você vai saber E você vai conseguir sair Lembrando que quando lançar Vamos ter muitas dificuldades técnicas No Pokémon Go Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um beijinho Nessas bundinhas Depiladinhas Tatuadinhas Pokémon Go Dois meses não É nóis Até a próxima molecada E valeu